E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar as minhas novas cumprinhas na vídeo pérola. Música de abertura E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar o vídeo, já deixa o like, tá gente? E se inscreve no canal aqui embaixo também, então vamos para o vídeo. Hoje eu vim mostrar as minhas novas cumprinhas na vídeo pérola. Se eu não me engano, são 5 DVDs que tem aqui. Tem 4 DVDs e um Blu-ray, na verdade. E eu vim abrir aqui com vocês. Então vamos pegar a tesourinha aqui e vamos abrir a caixa. Papelzinho. Ah não gente, na verdade vem 2 Blu-rays e 3 DVDs, tá? Eu tinha me enganado. Então eu vou tirar aqui pra vocês. Aqui, a caixinha vazia. E agora vamos ver as minhas cumprinhas. Primeiro aqui eu tenho Mamma Mia, os dois filmes, né? O 1 e o 2. E vem mais um disco bônus, então são 3 discos. E essa capa aqui eu achei maravilhosa, gente. Essa aqui é o poster do primeiro filme e do segundo. Eu, particularmente, adoro o segundo. Aqui. Eu sou apaixonado por Mamma Mia, gente. Deixa eu ver onde é que eu vou abrir aqui. Que vem com essa luva. É aqui o DVD é igual. Infelizmente não tem arte interna, né, gente? Aqui o disco do primeiro filme. Aqui o do segundo. E aqui o disco extra, né? De bônus. Que deve ser o bônus que vem no Blu-ray. Mas eu achei essa edição aqui maravilhosa. Eu sou muito fã de Mamma Mia, gente. E essa edição aqui eu vou guardar com muito carinho. E agora, aproveitando que eu já falei de Mamma Mia, eu tenho aqui Mamma Mia, ela vamos lá de novo. Que é o segundo filme em Blu-ray. O primeiro filme eu não achei em Blu-ray em lugar nenhum, infelizmente. Então eu achei o segundo aqui que é o meu favorito, né? Eu já tenho o DVD desse aqui separado e também o CD. Que eu já mostrei num vídeo aqui no canal, tá, gente? Então se vocês querem ver, procura no canal que tem o vídeo. Aqui a capa bonitinha do filme. E, infelizmente, sem arte interna, né, gente? Só o disco aqui. Por terceiro, temos aqui o Blu-ray de Crepúsculo Messeiro Parte 2. Que, como eu tinha falado, só faltava esse aqui pra completar minha coleção de Blu-ray de Crepúsculo. E eu consegui adquirir ele. E eu tô muito feliz, porque custou, acho que, 7 reais, se eu não me engano. Foi muito barato. E aqui ele, simplesinho. E não vem arte interna novamente. Esse aqui é o meu menos favorito da franquia de Crepúsculo. E agora, em seguida, temos aqui mais dois filmes do Crepúsculo. Temos Amanhecer Parte 1, essa edição especial limitada. E essa aqui também, edição dupla. Tá, gente? Eu não vou abrir eles, porque eu já tenho esses dois aqui. Mas eu comprei eles justamente porque eles estavam um precinho, tipo, muito barato. E eu queria ter eles dois lacrados. Porque é umas edições que eu amo bastante, tá, gente? Então, por favor, não me julguem. Eu só comprei realmente, realmente, porque tava muito barato. Tipo, tava... Acho que esse aqui tava 7, esse aqui tava 5, alguma coisa assim, tá? Então, eu não podia perder essa oportunidade. Mas essas capas aqui são maravilhosas. Vem com essa luva aqui. E eu já tenho um vídeo aqui no canal também mostrando eles, tá? Então, se vocês quiserem, procurem aí no canal que vocês vão achar. Então, gente, no mais, foi essa, né? As minhas comprinhas na Videopérola. Não foram tantas, né? De novos, quase só foram esses três aqui. Mas eu gostei bastante dessa minha compra. Tudo saiu, assim, quase muito baratinho. Mais caro foi os do Mamma Mia mesmo. Mas eu tô feliz com essa compra. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, tá? Deixa o like. Será que foi o canal aqui embaixo também, tá, gente? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!